Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 43 da prova da primeira fase. A questão diz assim, o sistema de unidades CGS, centímetrograma segundo, foi proposto em 1832 pelo matemático Carl Gauss. Por ser inconveniente no ponto de vista prático, esse sistema foi substituído internacionalmente para propósitos científicos pelo sistema MKS, metro quilograma segundo. Um estudante deseja fazer o uso de um novo sistema de unidades, no qual a unidade padrão de comprimento é 5 centímetros, ao passo de que a unidade padrão de massa é de 20 gramas. Um objeto cuja densidade no sistema CGS seja dado por 8 gramas por centímetro cúbico, terá no novo sistema adotado pelo estudante terá no novo sistema adotado pelo estudante um valor numérico dado por... Então, pensa da seguinte forma. O problema disse que a densidade é de 8 gramas por centímetro cúbico no sistema CGS. Beleza? Só que o estudante, ele falou o seguinte, no sistema CGS, eu tenho 1 centímetro. No sistema estudante, eu sei que 1 centímetro, ele vai equivaler a 5 centímetros. No CGS, eu tenho 1 grama. No sistema do aluno, eu tenho 20 gramas. Ou seja, esse 1 centímetro, ele corresponde a 1 quinto do sistema do aluno. E aqui, 1 vinteavos do sistema do aluno. Então, ele quer exatamente que você faça essa transformação. Densidade vai ser igual a 8, que multiplica. Aqui em cima é grama, né? Então, 1 vinteavos de grama. E aqui embaixo vai ser 1 quinto de grama ao cubo. De grama não, de centímetro ao cubo. Entendeu? Entendeu como é que é para fazer? É isso que ele está propondo. Então, a gente pode dizer que a densidade vai ser 8, que multiplica. 1 vinteavos vezes 5 ao cubo vai dar 125. E 1 ao cubo, 1. É grama por centímetro ao cubo. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 125 dá mil. Mil divididos por 20 é a mesma coisa que 100 divididos por 2, que vai me dar 50 gramas por centímetro cúbico. Isso me dá a letra B como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.